Música Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo da Total Games Cara, estou iniciando aqui o episódio número 22 Então da nossa série do Fazendeiro Milionário Então vamos lá rapaziada, você já pode perceber aqui que a gente está descendo o pau na colheita de soja De soja, ó, de canola, então vamos lá cara Deixar a nossa colheideira no H, ela está muito rápida, já diminui a velocidade dela Senão ela vai jogar para fora, meu, você é louco, botar uns 10 por hora já está bom, né? Aí, 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 mais um, beleza, 10 por hora, tranquilidade Estamos no modo use em bolt aqui, cara, então eu vou ficar bazucando as colheideiras Tem quatro máquinas aqui já colhendo, cara, tem a nossa TC57, tem as duas S670 E também tem a nossa TC5090 Vamos lá então, eita, pega até um pouco de cevada ali atrás, parece, cara Vou ter que estar dando uma ajeitada nisso Deixa eu bazucar a 57, aqui eu já vou na S670 e na 5090 ali, que elas já estão cheias Não é tão cheia não, a S670 está, a 5090 ainda não está não Eita, a gente tem alguma coisa alugada aqui, eu nem sei o que é, cara Mas a gente vai ter que devolver depois, hein Caramba, nem sabia que a gente tinha mais alguma coisa alugada aqui Estamos na roça mesmo, hein, literalmente Cara, nosso junto de divisão está sem força, velho, não sei o que está acontecendo Aqui ele está com problema na bomba injetora, meu Olha isso, está sem força de tudo, cara 220 cavalos aqui, não está dando coisa de puxar uma bazuca, o que acontece, que absurdo isso, meu irmão Você é louco, cachorro Deixa eu ir lá encostar na S670 lá Vou ter que tirar o nosso funcionário, pedir para o nosso funcionário parar ali a 5090 Senão ele vai continuar colhendo ali e vai dar BO na colheita aqui, cara Aí, deixa eu descer aqui, eu vou correndo que eu chego mais rápido Aí, beleza Deixa eu encostar a S670 lá então Nossa, é bom que a gente já vai levando outra colhedeira aqui já, né Moda aqui é bruto, cara Eita, está sem freio, está sem freio, está amassando, Jesus amado Não precisa amassar não, filha Não amassa não, cara Você é louco É bom que agora eu já vou arrumar o lado do nosso autocombiner Porque ele está do lado errado, cara Ele está para descarregar aqui do lado da roça Aí é meio complicado, né Deixar ele para o lado esquerdo ali e depois eu vou estar arrumando isso Aliás, já deixa eu pegar até a 5090 aqui Já trazer ela para cá também, porque ela está aqui, ó 97% já vai encher também Essa câmera da 5090 aqui é complicada, hein, cara Puxa vida, meu Fico de cara com essa câmera, velho Puta colhedeira, mas essa câmera aqui é de lascar, hein Vai, filha Não vai me encostar aqui do lado, não quero nem saber Vai ter que dar para encostar Não vai Não vai dar para encostar, não Vou me encostar da forma correta aqui, então Aí, agora vai Beleza, é bom que ela descarrega rapidão, ó Eu achei que ela descarregava rápido Não é tão rápido assim, não Errei Eita Desbuga aí, brother Aí, tranquilidade na nave Agora a gente bota a S670 aqui de volta E ela tora o pau na colheita, cara Na verdade, as duas S670 já faz um regaço aqui nessa roça, cara Mas a gente está com duas S670 S670, uma S59 e uma S57, cara Nossa, vai fazer um estrago isso aqui, ó Vai terminar a colheita aqui rapidão Cara, em compensação, a câmera inteira Nessa colhedeira aqui é espetacular, cara Eu acho espetacular essa câmera, meu Falar para você, é sensacional isso aqui E é lógico, rapaziada Vamos meter os comentários aí De hashtag TG10K E vamos rumar os 10 mil inscritos, mano Só vai, a gente já está quase lá, hein Estamos com mais de 2.300 já, hein, galera Caramba, cara, mais de 2.300 inscritos Você é louco, é bastante, é muita gente, cara Vamos que vamos chegar nos 10 mil esse ano ainda Será que a gente consegue chegar nos 10 mil esse ano? Estamos com mais de, bem mais de 2 mil aí já Eu acho que esse mês aqui a gente chegou nos 3 mil, hein Eu acho que nesse mês a gente ainda consegue chegar nos 3 mil Vamos ver Aí, vamos já descarregar aqui Depois que eu vou pegar essa canola e já Não sei se eu vendo, se eu armazeno Eu não sei o que eu vou fazer, cara Eu estou pensando A gente tem muita canola armazenada ali Todos os securos a gente tem muito armazenado Porque a gente conseguiu coletar Todas as moedas do game As 100 moedas aqui E enchemos nosso silo lá, cara Ele está lotado até o talo, mano Então o armazém nosso lá está Tem coisa para caramba Deixa eu ver se eu acho as outras duas colhedeiras aqui Deixa eu ver onde que elas estão aqui pelo PDA E se elas estão ali do lado Uma do lado da outra, cara Acho que eu vou ter que cortar por aqui Aproveitar que já tem o rastro do veneno Vamos passar por aqui, então Vamos passar pelo rastro do veneno aqui Eu acho que a gente vai conseguir passar aqui Sem amassar tanto, né Só acho, né, cara Porque olha aqui Aí, está dando certo Não está o cacete Está amassando tudo já Aí já tem um pedaço ali Que já amassou para caramba Agora está terminando de amassar o resto aqui Dá só uma olhada Meu Deus, cara Só eu mesmo vou passar com a bazuca No meio da roça plantada Deu colhedeira ali em cima ainda Oh, my gosh Está para cima ou está para baixo? Está aqui embaixo, ó Ah, deu pau ali Eu achei que estava cheio já Pô, sacanagem isso aí, hein Milas Clayson aqui, cara Ô, louco Que vacilo, hein, colhedeira Ô, vai correndo lá Que não vai chegar mais rápido, cara O modo using bolt aqui é É insanidade total Aí, mano Quando os funcionários brigam Dá nisso, tá vendo? Os caras arrumam uma treta, velho Falar para você, viu? Aí, o cara da 57 ali Está devagar na colheita, cara Vou até diminuir um pouquinho A velocidade da E670 Que eu boto ela 8 por hora Botar não Vou colocar, né Porque botar Pensou em botar uma E670? Caramba, cara Eu ia ficar rico com isso, mano Pensou em ficar só aqui, ó Pluf, pluf Botando uma E670 Tento chocava ela e tal Que absurdo isso aí, né Rapaziada, vamos deixando o like aí Lógico, mano Você está gostando da série Está apoiando a série Está gostando do vídeo também Vamos deixando já o like Vamos lá bater mais de 100 likes aqui, cara E vamos que vamos Divulga para os seus amigos o canal Divulga o vídeo para os seus coleguinhas aí E vamos lá, meu Nossa, olha a plataforma da 57 ali solta, mano Como ela abalanga Olha, dá só uma olhada Nossa, está podando alto pra caramba Olha aqui a barbe... Meu Deus, filha Vai reto Vai reto, colhedeira Vou te empurrar se você não for Precisa ir reto Mais colhedeira Mais funcionário burro, cara Olha, os tal do funcionário burro Vou falar para você, rapaz Olha, é um... É de cair o cu do burro, cara Ah, e o cara da S670 entende, está vendo? Ele vai bonitinho Não, agora o cara da 57 só faz cagada Eu não vou nem... Vai dar merda ali Eu não vou nem ver, cara Já vou até lá para as outras colhedeiras ali Porque vai dar bosta aí Já deu merda, já, ó Ainda não, mas vai dar Não deu merda ainda, mas vai dar Ou o cara da 57 já vai lá na rosa do vizinho já Para virar para não arrumar a briga, cara Aí já deu briga aqui também Meu Deus do céu, cara Está complicado hoje Serviço de bazuqueira aqui está complicado Eu tenho que ficar de gerente aqui Gerenciando as colhedeiras Dá só uma olhada Só briga, mano Eita, nós Ô, meu amigo Vou ter que fazer o favor de tirar Olha a cagada que vai dar aqui Não, dá só uma olhada caca que vai dar Ah, mas você também Você está colhendo errado, 59 Pô, aí não dá, né? Deixa eu... Vou colocar você lá na outra roça Vou colocar você lá na outra roça Já que você está arrumando briga aí Aí não dá Vou colocar você aqui para brigar com elas lá Para dar treta Uma treta nas colhedeiras aqui, rapaziada Mas, bom, galera Então é isso aí mesmo Tamo junto Se você gostou do vídeo Deixa aquele... Nossa, já me confundi de todos Se você gostou do vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal Se é inscrito Adicione o vídeo aos favoritos Compartilhe Tamo junto Valeu